Uma galinha dos ovos de ouro que pode ter os dias contados. O Banco de Fomento de Angola representou 70% do resultado líquido total do BPI na última década, um encaixe próximo de 900 milhões de euros. Só no ano passado, o BFA contribuiu com quase 117 milhões de euros para o banco liderado por Fernando Ulrich, isto depois de ter registado um lucro recorde superior a 245 milhões de euros. Sem o contributo do Banco Angolano, os prejuízos do BPI em 2014 teriam quase duplicado e no ano anterior o Banco Português teria passado dos lucros aos resultados negativos. O BPI é o acionista maioritário do Banco Angolano, com 50,01% do capital. Os restantes 49,9% estão nas mãos da empresária Isabel dos Santos, que é também a segunda maior titular de ações do BPI. O Banco Português já estava obrigado pelas novas regras do Banco Central Europeu a diminuir a exposição a Angola e agora com a OPA lançada pelos espanhóis do CaixaBank, aumenta a especulação sobre o futuro do BPI no BFA. O Banco de Fomento Angolano pode servir como moeda de troca. Uma das exigências dos espanhóis para o sucesso da oferta é a desblindagem dos estatutos do BPI, que atualmente dá aos acionistas apenas 20% dos direitos de voto, seja qual for o capital detido. O voto favorável de Isabel dos Santos, que permanece em silêncio, é decisivo para as pretensões dos catalães. Em troca, a empresária angolana poderia garantir o controlo da posição que o BPI tem no Banco de Fomento. O CaixaBank tem atualmente 44% das ações do BPI. Na OPA sobre a totalidade do capital do Banco Português, os espanhóis oferecem 1,329 euros por ação, o que dá um total de 1.082 milhões de euros. O CaixaBank quer ver a operação concluída no segundo trimestre do ano.